3, 2, 1, go! Olá, meus amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E neste vídeo iremos explorar um fenómeno triste e a realidade que muitas vezes é triste e que é escondida de, nomeadamente vocês, por uma série de pessoas que ganham a vida, nada contra que se ganhe a vida com o fenómeno da imigração, eu próprio um dia poderei fazê-lo, ainda não a oferi qualquer estipendo e qualquer montante desta minha atividade, no entanto, o que se passa é que o mal é quando as pessoas procuram passar uma imagem deturpada, seja para o negativo, seja para o positivo, de uma realidade que sabe que tem apelo a pessoas, muitas das vezes, próximas do desespero ou já numa situação desesperante, e, não tendo a informação completa, correta, necessária e suficiente para uma decisão consciente, vêm muitas vezes ao engano, pensando que Portugal, seja onde for, em Portugal, é uma espécie de chingri-la, de, enfim, de paraíso, de oásis no deserto ou coisa assim. E poderá ser, dependendo da atitude, dependendo do local e dependendo da vossa experiência pessoal, porque a felicidade muitas vezes é relativa e comparativa ao que vocês estão habituados. Por outro lado, existem aqui também crimes, os mesmos tipos de crimes, com o mesmo nível de grau de eriódico, simplesmente pode haver uma diferença de grau, de proporção dos fenógenos, por causa da proporção da população, e também, eventualmente, um menor grau de impunidade, o que é uma coisa boa. A investigação e a punição até resolvem, aqui em Portugal, a regra geral, regra geral. Não escapamos à corrupção nas altas esferas e a manobras dilatórias e nos procedimentos judiciários, por parte dos advogados do pessoal que tem dinheiro, mas, regra geral, vai resultando. Então, eu queria apenas falar da realidade do imigrante que vem para cá trabalhar em empregos de baixas qualificações. Em empregos esses, que caso não saibam, pessoal, excedem em seis vezes o número da mão de obra da oferta. Aliás, da procura. A procura, ou seja, as pessoas que procuram. Por cada emprego de baixa qualificação, li esta semana no Jornal de Notícias, diz que há cerca de seis pessoas candidatas. Ou seja, o que há poucas é pessoas com altas qualificações para empregos qualificados. A realidade do imigrante, eu não sei as estatísticas, mas vamos assumir que a maioria dos imigrantes, ou das pessoas que pretendem vir para cá, começariam, não necessariamente por uma questão de qualificações, mas por uma questão de que venham por um meio que não é o meio legal, o meio mais correto, digamos assim, que é vivos já com o visto de residência obtido no Brasil, que nos habilita a trabalhar. E, portanto, as pessoas que vêm basicamente como turistas e depois pretendem encontrar um posto de trabalho com base no qual se legalizarem de futuro. Essas pessoas, provavelmente, não vão conseguir encontrar um emprego bom. E, portanto, temos que tirar o cavalinho da chuva a esse respeito. Uma pessoa que esteja com vontade de imigrar tem que perceber que, provavelmente, isto não é certo, mas provavelmente vai passar por dificuldades de várias ordens, nomeadamente no primeiro ano. Se tudo correr bem no primeiro ano. É um ano difícil, um ano de sacrifícios. Não apenas os sacrifícios normais de estar longe da nossa pátria, da nossa família, aquela saudade que bate, que imagino que deixou os seus filhos, mas, acima de tudo, o incongeniente e até uma certa sensação justificada, e é isto que eu vou falar, de um certo aviltamento, de uma certa humilhação, porque, apesar de se estarem a fazer trabalho muito digno, nomeadamente nas áreas da restauração e hotelaria, ou seja, trabalhem em restaurantes e hotéis e cafés, seja no âmbito de empregadas de limpeza do café, ajudantes de cozinha do café, ou em empregadas de balcão, mesa e copa, a verdade é que existe um certo sentimento de exploração indevida. E eu concordo plenamente, porque tenho conhecimento pessoal de vários casos que, para mim, me chocam e me envergonham enquanto português. Isto é um fenómeno dos portugueses? Não, mas é um fenómeno que, quando está a ser analisado em Portugal, pode bem considerar que é um fenómeno dos portugueses, porque, provavelmente, se você vem para Portugal, o patrão lhe vai dar a oportunidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, de se sustentar e, vamos rezar, provavelmente lhe vai dar um contrato de trabalho mais mês, menos mês, e começamos por aqui. Você, quando começa a trabalhar aqui num restaurante, rara, ou um café ou assim, raramente você vai obter um contrato de trabalho na primeira semana ou no primeiro dia, como deveria ser, depois com a lei, que tem 24 horas, para comunicar à segurança social a sua entrada como trabalhador. Você, provavelmente, vai ficar num período experimental, que pode alastrar-se indefinidamente. E isso não é bom para você, porque não vai a lado nenhum dessa forma. Terá que encontrar um patrão minimamente decente. E as suas melhores chances são de encontrar um patrão minimamente decente. Porquê que eu chamo minimamente decente? Porque existem muitas obrigações legais derivadas de ser um empregador. Eu posso concordar ou discordar delas, devido às minhas posições políticas serem mais ou menos libertárias. Mas a verdade é que vivemos num Estado, existem leis, e o que lhe estou a dizer é que os patrões não vão cumprir as leis. Provavelmente o seu patrão não vai cumprir alguma lei bastante relevante para si, nomeadamente o quê? Coisas elementais como o pagamento de horas extra. A menos que você vá trabalhar num feriado, eu, se fosse assim, ficava ciente que a probabilidade de você trabalhar horas extra diariamente, ou seja, não é extraordinárias como deveriam ser, porque uma hora é extraordinária, trabalho suplementar, de acordo com a lei, você pode fazer até duas horas extra por dia, num máximo de, salvo erro, oito horas extra por semana. O horário legal em Portugal fica ciente de que é 40 horas semanais para um emprego em duração completa, não é? Full time. E você vai trabalhar provavelmente entre nove e mais de onze horas, se trabalhar num restaurante. Eu conheço, por exemplo, um caso do qual gostaria de falar, mas apesar de não ir identificar, apesar de eu poder e até de dever identificar. Mas pronto, trata-se de uma churrasqueira, lá para os lados de Gaia, que esteve a empregar uma pessoa que me era bastante querida. E eu via o sacrifício dessa pessoa, porque essa pessoa entrava às nove e meia da manhã, salvo erro, às nove e meia da manhã, e a pessoa nunca saía antes das dez e meia da noite. Faça as contas, estamos a falar de mais de treze horas lá metida. Certo, a pessoa? E tinha um break, certamente, mas o break era uma coisa de uma hora e meia ou duas. E pronto, estou neste momento novamente a ser. Olha, dá-te-me só um bocadinho para eu acabar de vir? Não? Não. Então, estava eu a falar que... Vamos lá ver se me concentra outra vez. A pessoa, portanto, estava treze horas dentro do restaurante, mas trabalha efetivo. Imagino que era onze. Ou seja, tinha mais ou menos duas horas de break. De intervalo. Break é intervalo. Pronto. E é isso que você tem de contar. Por exemplo, trabalho em restaurante, você vai trabalhar o chamado trabalho de turnos, ou horário repartido. Ok? Um horário repartido é um horário que você faz. Imagino que o banheiro é dez às quinze, tem um break de duas ou até de três horas, supostamente, e depois volta a entrar e trabalha até às nove e meia, ou dez, ou dez e meia, ou onze, ou meia-noite, que é o que eu estou a querer dizer-vos. Que vejam preparados para trabalhos em que, às vezes, vocês trabalham mais de dez horas por dia, o que já de si mesmo é ilegal, porque nunca poderiam fazer mais de dez horas dos suplementares por dia, lembram-se? E fazem. Mas isso também irá fazer com que vocês trabalhem mais de quarenta e oito horas por semana, algo que também é possível vezes ilegal, e aí vocês podiam estar de boa com isso. Nada contra. Se fossem pagos. A questão é que, na prática, a pessoa não paga. A pessoa faz-vos um contrato, por exemplo, a dizer-vos que vocês vão ganhar, vocês diz que lhes vai pagar 600 euros. E até pode pagar, enquanto não estão com contrato, por exemplo. Porque aí a pessoa não tem de descontar para a segurança social de 24, porque mais ou menos 24%, quase 24% mais ou menos dela, e 11% da sua parte. Portanto, você depois fica a ganhar menos a partir do momento que tem contrato. Mas isso é normal. Isso é normal. Não é? Se você ganhasse, imagina, 600 euros, você passaria a receber por cerca de 530, uma pessoa, e o seu empregador teria que pagar mais... 24% de 600. Pronto. Não importa. Por você. Agora, o que eu gostaria, então, a dizer-lhe, é que você vai trabalhar muitas horas, provavelmente vai ser difícil, e você tem que vir preparado a isso, porque não tem hipótese. Você precisa de um trabalho que lhe dê um contrato, com base no qual você vai manifestar um interesse na sua residência. Durante esse período, que você às vezes pode demorar meses, seis meses, a esperar por a sua entrevista que você vai agendar, junto do serviço de estrangeiros e ponteiras, você vai ter que estar a trabalhar. Quando lá chegar a entrevista, é bom que você tenha estado a trabalhar nos últimos três meses, pelo menos. Pronto. Então, você tem engoliçados, às vezes. Você vai ter que estar a trabalhar. E a pessoa não vai pagar as horas extra, que esse é o principal. A pessoa manda no contrato, e eu vi o contrato de trabalho que fizeram à pessoa, o ordenado estava mal, diziam que pagavam 580 euros quando eram 600, por exemplo. Não é muita a diferença, mas é a diferença, porque a pessoa com isso desconta 24% de 580, em vez de descontar 24% de 600. As coisas começam assim. O horário semanal estava errado. Dizia que a pessoa tinha descanso semanal à sexta-feira, quando a pessoa tinha descanso semanal ao domingo. Dizia, basicamente, e como é que eles escapavam de fazer, como é que os empregadores nessa área escapam de fazerem contratos ilegais a nível de cargo horário. mentrem descaradamente no contrato, dizendo que você tem um intervalo de 3 horas lá no meio, mesmo que você só tenha uma hora. Entende? Que era um caso da pessoa. Trabalhava das 10h30 até às 15h30, e depois, novamente, das 4h30 até às 8h30. Neste caso, era um bom horário, só trabalhava cerca de 8h45 por dia. Isto é uma exceção. No entanto, 8h45 não é 8h. Teria direito a uma hora extra por dia, por exemplo, isso. E não é pago. Além disso, a pessoa trabalha de segunda até sábado. Se trabalhasse 8h por dia, 5 dias por semana, ou seja, de segunda à sexta, já faria as 40h semanais. A pessoa está a trabalhar basicamente um dia de graça. Compreendem? Segunda à sexta, 8h, está a trabalhar no mínimo 48h. Mas não, porque trabalha quase 9h. Portanto, já trabalha mais de 50h por semana. Certo? Pronto. E é isso que acontece. É isso que acontece. E no contrato verificava-se um break, basicamente, um intervalo de 3h que não existia na realidade. Que a pessoa fazia apenas um break das 13h30 às 4h30. E diziam que tinha um break das 15h às 18h. E também que entrava meia hora mais tarde do que realmente entrava. coisas desse tipo. Portanto, é assim que se faz. Por mais sempre. Isso vai trabalhar muito. Vai sentir saudades de casa. Vai se sentir explorado porque vai trabalhar muitas horas em princípio. Ou mais horas do que são legais. E essas horas não lhe vão provavelmente ser pagas. E, portanto, é bom que alguém lhe diga isto. Ok? Isto não é um fenómeno português. Suponho que seja um fenómeno mundial e também se explora os próprios portugueses. Portanto, os portugueses que trabalham na restauração também são explorados dessa forma. Também não lhes pagam horas extras e coisa assim. Ok? O que é mau, mas é a realidade e eu estou aqui para trazer a você as coisas maravilhosas, as coisas boas. Tente pensar que é temporário. Não fique muito tempo se você vê que a pessoa está atrasar e não lhe dá uma perspectiva sobre quando lhe dá um contrato de trabalho porque você só está a aguentar esse sapo por causa do vendido contrato que lhe permitirá ter a sua autorização de residência e depois tem uma oferta de trabalhos muito mais lata para quem tem documento. Ok? E muito mais de acordo com os parâmetros legais que na prática significa parâmetros mais leves e suportáveis para qualquer pessoa porque são parâmetros que você tem os seus descontos feitos com parâmetros em que você trabalha uma carga horária como se era normal blá 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 blá. É ok? Portanto, este vídeo não é a coisa mais positiva do mundo mas é para dizer a você que há esperança e há de acordo com a sua atitude com a sua resolução. Ok? Porque há luz no fundo ao fundo do túnel mas vai passar por dificuldades de várias ordens. De várias ordens. Não é? Pronto. Foi isto desta vez. O próximo vídeo talvez seja uma coisa mais neutra ou mais positiva. Fique, subscreva, curta, comente, coloque perguntas que sirvam de objeto de vídeos futuros. Então, tchau.